E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Se chama até de matador, por isso cê não tem um ataque, você não vai nem me contrariar, atitude de MC fudido não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe, tipo Neymar e Gun, seu meninos da vila, esse é o desfecho. Então me chame, desfaviz, dominei a vila, ou posso mudar, eu não sou chaves, mas abro porta pros moleque, ou pode até me chamar de frote, eu sou da vila, é um barril de rap, eu não sou o samba. Esse na veia, sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito, e por onde eu piso, o conceito me rodeia. Você é MC, você veio de circo, veio de rodeio, e eu mudei aí, então pode parte, MC que fala muito e quer dominar dourada, o poe acaba de chifrar. Sim, mano, por isso cê é fraco nessa batalha do duo, então se acostuma, cê fala que eu falo nessa porrana seletiva, eu fiz a zona, bateu de frente e levou uma surra. Deixa eu voltar, não tem ideia boa, pulo isso pro pessoal, quero ver se levanta. Cê quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou, se trombou no mil vezes, e dessa mil, uma cê ganhou. Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas, que a gente foi junto, te deu uma surra no PBB e também no CDB. Isso aqui é o mal dos MC, que por isso na pista não passa de atrasado, mostra, sou melhor do estado, tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado. Essa é a diferença da minha coroa pra você, CH, nunca se esqueça, quem é reu e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos com a coroa, nunca sai da minha cabeça. Eu não sei o problema, só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver o título de lenda. O que é isso aqui? Se liga pra vocês, o rei é pela fortuna, coroa, dinheiro nunca, defino o rei. O que é isso aqui? Você é eleiro, você tá cantando, marra nessa porra, meu pônei, coroa, fulgur, visor, rei. É de flamengo, eu ganhei no seu ninho, a diferença de quem é babado e coroa de ouro, a minha é de espinho. Não, você não tá entendendo, o seu boneco é a tinta vermelho, jamais será o boneco do Flamengo. Eu te falo, por isso aqui você não é seu filho, quando assim o César, meu professor, sou o capeta, o secretário, o pintor e o declino. Deixa eu te explicar, por isso você vai pra outra dimensão, o César tem a cultura, tem a mansidão, se a gana faz ela de um coração. O que é seu professor? Esse cara tá falando pra caralho hoje eu extermino a peste. Fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre. Porra, esse cara, fala demais, ele é meu fã. Eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. Esse aqui é o mesmo tema? Dutra Batalha? Vai, vai, vai. Dutra Batalha. Olha o Dudu na batalha e eles gritam lava em flow. Olha o Dudu no campo e o mesmo time grita lava em gol. Olha o CH na batalha e eles gritam lava em derrota. Chorando no Facebook, mano, virou chacota, hein? Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ser esforçado e aumentar seu limite. Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat. No tempo de treinar, por isso eu tô pouco me fodendo com o seu fã-flute. As minhas rimas nunca mudaram. O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou acessar tantos nem barril de rap, moleque. Pois seu barril é pequeno de chaves muda no beat. O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite. Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas não é capaz. Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no gás. Ei! Até a bateria. Sabe que agora, mano, você reparou? Que o CH tentou dar um gás mudou pra bateria. Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Tô gostado. Aê, 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 aê. CH agora em brasa. Com certeza eu sempre vou chorar na sua casa. Porque você não passa de um qualquer. Vou chorando, eu espantei o Dudu. Desculpa, tomem seu café. Aê, aê, aê. Agora comigo você vai arrumar briga. Suave, malucia, leva pipoco. Você acha que o legado disforçado foi de um dia pro outro? Então não adianta você querer vir me julgar. Já fala de fã clube, demorou a parceira ou a prenda. Não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda. Aê, não sou suave, pode crer. Não preciso morrer pra eles me reconhecerem. Sabe por que você vai se estagnado? Não sou conhecido pelo flow, é pela ideia e pelo meu legado. Se você está conseguindo, em minha mente com certeza eu sei que vai fluindo. Você falou a mão, então se assusta. Toma resposta e ataque, vê se tá bom de açúcar. Se você chorar, se é a gaja, vem aqui parar de exterminar. Suave, mano. Olha pra câmera e dá tchau. Olha, eu sou mangueira, eu cresço em qualquer lugar. Ou não, eu sou das árvores africanas, que tem água mesmo na seca, então você não me bate. Ou você só discute, ou você é cana, que conhece só na areia e não dá nem suco ou mate. É, isso é normal. Conhece a África, eu sou brasileiro, é cocada de sal. A diferença de quem manda bem, quem manda mal. Você conhece a árvore, eu sou espiritual. Conhece a África, eu sou brasileiro, tô forte e fácil. Você não sabe metade da cultura que a gente tem é de lá. Ô, tá forte e quer falar, mas não conhece seu país e quer baguejar. É, essa é a visão. Só que na África eu vejo muita aculturação. Não sei se você consegue compreender, é porta, mano. É, então para de pala, toca. Eu vejo aculturação, que sorte. Mas também vejo expropriação, pois a França fica no norte. Burro. Ou saiba saber que a gente não se juntou com eles pra você. Separa e rap. Não, você não vence essa copa. Falou de França, mano. Eu, rouba, só cena e a sua luz. Você não entende. É tipo França, revolução a gente prende. Não, você é revolucion, mas sabe que você se prende, pois você não é bom. Você pode ser até francês, mas não pode pá. Eu quero comer um coração, mas seu rap tá duro, então vou mastigar. Vai mastigar, ó, 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 vai mastigar, eu vim pra esquentar. Você quer ser francês, então PTK vem e faz Françoise. Você vai suar muito, mano, você não entendeu? O que que aconteceu, mano? A chapa ferveu? Ainda se custou. Mas sabe que esse cara aqui falou que não gostou? Sabe que não gostou? Isso não se discute. Na verdade, eu sou italiano, pois eu gosto de vinhos e guti. Fechou. E mais simples do que pude, com a camisa do fundo do meu armário. Pra não ter que escutar de altifício e de um otário. Então, não é sobre salário. Você é melhor do que ninguém, sabe que eu tampei pra caralho. Então, não vem com essa desconto. Mas sabe que meu mano, sabe que pra tu já tá bem feio. Você não é home-aranha, mas se apanha. Pode jogar os meninos no escoto, eu sou pior que o rap tem, ó. Então, melhor você não gostar de uma história diferente e eu vou ter que contar. Você falou que hoje você vai me matar. Mas esse é um sonho, foda e difícil a realizar. Fraco. Então, então é melhor te dizer. Eu não sou plágio, mas eu sou melhor que você. Ou não? Isso aqui não é pra ter comparação. Já que em quesito, o freestyle no grita sempre vai pro chão. Não quero vitória, não quero ser melhor do que ninguém, não pode pá. Se alimentando do medo que existe no meu olho. Então, continua caçando medo, pois você nunca vai achar. Calma aí, mais uma vez aqui, ó. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, a guitarra hip, 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 hip. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, a guitarra hip, hip, hip. Se essa medida não esplana, não roda o globo hoje pra você, a terra é plana. Mas sabe que essa parada é exquisita. Se é pra tirar o globo, eu sou flash de soco de massa infinita. Oh, oh, melhor não se adaptar. Nessa corrida não venta, sabe que não é gostar. Mas sabe que ser um arrombado, sou tipo eu. Não importa a aposta, eu sempre acento o taco. Não tem nada de comprovar o contrário. E é por isso que eu sempre vou matar esse otário. Pois pra você a situação é líquida. Quis de cair, eu repilante. Isso é pior pra estatística. Oh, é só mais um. Não importa, mano, eu não sou abelha. Te ataco forte, assim, zum, zum, zum. Mas sabe que uma venta é fraca e é sem reação. Eu tô com um ferrão, não sou abelha, eu sou zangão. Oh, eu tô zangado. Eu me feliz por poder representar o Estado. Como eu sempre quis, como eu sempre fiz na voz. Mas hoje eu tô por mim, esquece o papo de emois. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos. Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou.